Que problema? A senhora faz o seguinte, a senhora agenda uma busca programada e o caminhão passa aí pra retirar a mercadoria. Espera um minutinho, não desligue, por favor, sua ligação é muito importante para nós. Ai, que barco! Bom, vocês têm um minuto pra se caracterizarem. Venham pra cá, por favor. É isso mesmo, Marli. Os dois bem sentadinhos. É, vocês vão ter que fazer a vendedora de... a funcionária ali de telemarketing. Então podem colocar a roupa do funcionário. Pode largar o microfone aí. Um minuto valendo! É, vocês vão ter que fazer a vendedora de telemarketing. 30 segundos, eu quero ver eles virarem aqueles funcionários de telemarketing, mas uns chatos, uns legais. Vamos lá, 30 segundos, vai dar tempo, vai dar tudo certo, 15 segundos, acho que deu de tempo para você, viu? Tá bom, batalha está pronta, saltam, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, acabou, acabou o tempo, vem para cá, está ótimo. O pezinho fica embaixo da mesa, né, não vai aparecer. Você, olha, Dalton primeiro, pode sentar lá, você é um vendedor, atendente de telemarketing, tá bom? Mas assim, aqueles que infernizam a vida do cliente, não é aquele legal, é aquele chato, ok? Atenção, gente, silêncio, luzes, câmeras, ação. Alô, boa tarde, aqui quem fala é Teodoro, eu sou o seu atendente de atendimento a cliente. E eu estarei te ligando para estar te oferecendo uma nova promoção. É a nossa enciclopédia luso-britânica brasileira. O senhor estaria se interessando pela enciclopédia ou não, meu senhor? Desculpa, qual é o seu nome? Dá para falar mais alto, por favor? É como? Magnocreide. Sim, senhor Magnocreide. O senhor estaria se interessando pela nossa... Não, é uma enciclopédia. Sim, uma enciclopédia luso-britânica brasileira. É, sim, senhor Magnocreide, nós podemos facilitar o pagamento em até 15 vezes, sem juros, no cartão. É, aceitamos cheques também. Vale refeição também. É, o senhor estaria se interessando pela nossa enciclopédia luso-brasileira-britânica, senhor Magnocreide? É, muito obrigado. Então estaremos lhe enviando os primeiros fascículos da sua coleção. Muito obrigado, senhor Magnocreide. Voltaremos a ligar assim que possível. Corta, valeu. Ele não foi dos mais chatos, não, hein? Vem pra cá, tal. Então o tênis não precisou amarrar. O senhor Magnocreide também foi um cliente legal, comprou, né? A tal da enciclopédia luso-britânica. Marjorie, agora é contigo. Vamos ver o que a nossa atendente de telemarketing vai vender ou consertar ou... Enfim. Atenção, gente. Luz, câmera. Ação! Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como vai a senhora? Sim, estou aqui, eu estou aqui neste momento querendo oferecer à senhora o nosso cartão de crédito mais novo, Masterpad Plus, Cláudio, XYZ, vamos dizer, inteiramente de graça nesses dois primeiros meses. Não, mas a senhora vai querer depois que eu falar pra senhora por quê? Eu vou dizer por quê, porque é nesses dois primeiros meses que a gente vai dar de graça, exclusivamente de grátis, na sua casa a gente manda pra senhora, na sua casa, esse cartão e a senhora tem inteiramente de graça esses dois primeiros meses. Sim, esses dois primeiros meses, exatamente. Não, a senhora pode gastar o que a senhora quiser, depois nós mandamos a fatura no terceiro mês. Obviamente. Não, não, mas eu tenho certeza que a senhora vai gostar, ele é azul, ele brilha e ele é Master Plus, Cláudio, Silver, Seven, Seven, X, Y, Z. Não, exatamente, ele é aceito em todos os cantos, nos postos de gasolina, em todas as lojas e nesse Natal a senhora vai ficar muito feliz, porque ele é aceito, sim. E esses dois primeiros meses vão ser de graça, exatamente. Não, a senhora tem certeza que a senhora vai gostar, a senhora... Não, a senhora usa sim, eu tenho certeza que a senhora... A senhora usa, a senhora usa o cartão. Tá certo, nós vamos enviar qualquer coisa, a gente fala com a senhora, obrigada. Valeu! Foi chatinha. Foi, foi, foi delicada, mas foi chatinha. Vocês acham que a Marjorie ganhou? Foi mais chata que o Dalton? Foi. Então, 100 pontos, no Deus nos acuda para Marjorie este ano. Os 100 pontos, ai meu Deus, vou dar o tocado final. Mas os 100 pontos não foram suficientes. 463 pontos para Dalton Vig e 340 pontos para Marjorie este ano. Portanto, o nosso vencedor, Dalton Vig. Mas o bem sempre vence no final. O bem sempre vence no final. Bom, é o nosso primeiro vencedor de 2008. Eu ia até emocionada. De emoção, hein? O primeiro vencedor de 2008 vai mandar 100 cestas básicas para qual instituição? É, aliás, a gente podia dividir, né? Vamos dividir, eu nunca ganhei nada. Eu sei que eu mando uma cesta básica para vocês. Não, não, eu aceito a sua metade. Então vamos dividir. A instituição que eu vou ajudar é o Instituto Anália Franco, lá de Santos, que é... Minha família já ajuda desde que eu era criança, a gente morava ali do lado, enfim. Então vou continuar. Está aí o telefone na sua telinha, se você quiser ajudar, em Santos. Está aí, todos os dados estão aí para você. Marjorie. E a minha é para o projeto Energia Olímpica, que ajuda as crianças ali da Ladeu dos Trabajaras, ensinando artes marciais, desses esportes olímpicos para as crianças. É incrível, já fui nesse projeto várias vezes. Além de dar uma ocupação, enfim, as artes marciais têm toda essa coisa de ideologia também, né? De posicionamento, de cultura. Então eu acho bem bacana. Minhas cestas básicas vão para o projeto Energia Olímpica. Está aí, então, o telefone na sua telinha. Energia Olímpica, a gente sabe que eles precisam se alimentar. 50 cestas básicas estão indo para você. Gente, boa novela para vocês, bom final de novela. Que dê tudo certo, que o trabalho em vocês na chão é maravilhoso. LaTéia querida, muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem tem mais videogame. Um beijo bem grande. Tchau! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Essa é a marcha.